Abertura 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 Vem da graça que na rotação Nós somos bem com Deus Vem saber que a salvação Nós somos bem com Deus Vem saber que a salvação E eu não me engano Eu não me engano Eu não me engano O que? O que? O que? O que? O que? O que?